É uma grande alegria falar do Gilbert, esse artista fabuloso, esse cantor espetacular que representa tanto a música francesa aqui no Brasil. Gilbert é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, que tem muitos amigos e se dedica a todos eles. Pessoa sensível, com um dom artístico muito grande e eu desejo que ele continue tendo esse sucesso que ele tem. Boa sorte para você, meu amigo Gilbert.